E fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui e é o seguinte galera, estamos de volta aqui no Rumo Astralato de PS2 E vamos lá começar mais uma série aqui no PS 2019, Comebol Libertadores, beleza? Comebol Libertadores por quê? Nesse patch aqui, nós não podemos sair da América Latina, beleza? Tem campeonato chileno, argentino, tudo quanto é coisa, vou mostrar pra vocês aqui, campeonato brasileiro Deixa eu ver se o Flamengo tá bugado, cara? Não, não, porque tinha começado uma Master Liga aqui, tinha mostrado o Real Madrid em cima do Flamengo, né? Na verdade é o contrário, tem o campeonato colombiano, chileno, liga Comebol, não sei do que que seja isso Será que existe uma liga Comebol mesmo? Ah, sei lá, mano E campeonato argentino, beleza? Mano, se vocês quiserem muito esse patch, eu posso estar deixando a descrição, beleza? Só pedirem que o Flamengo tá deixando, ele é totalmente grátis, né? Então, mano, aproveita, ele é de janeiro, mas ele tá totalmente atualizado, mano E o Gabigol já tá no Flamengo, entre outras transferências E galera, se você não deixou o like, já deixa o like porque é bastante importante, beleza? Vamos estar estreando aqui no Grêmio, mano, no Grêmio, olha só Um grande time já chamou a gente logo de cara, né? Eu fiz o pré-jogo lá, né? Como é que fala? Pré-carreira, né? Que você faz o jogo lá na peneira Mas na verdade foi um jogo ali da segunda divisão Entre Pai Sandu e Santa Cruz, eu consegui marcar no final Saiu 1x0 o jogo mesmo E pelo que eu vi, mano, esse patch tá muito legal Tipo, porque não tem aquela apelação, né? De perder pros caras no equilíbrio, pá Eu sou fraco ainda e eu ganho de vários carinhas ali A marcação não tá bugada, não tá igual no patch do Crymax, né? Não é falando mal do patch dos outros, mas realmente não dá pra jogar Aquele patch lá, o Monstro Lato tava insanamente forçado Não tava dando Bom, vamos lá, então, assim está minha habilidade Aí, ó, botei aquela condição física no 8 Pra a gente não ter problema com o setinho, né? Peguei logo a camisa 19 ali E sou reserva do Jael por enquanto Vamos lá estrear contra o Santos, né? Como a gente já assistiu no banco Galera, uma coisa que me impressionou nesse patch, né? Nem fazendo propaganda não, mas Tem mil, mano, mil penteados, velho É coisa de louco, é coisa de louco Então, mano, aproveitem que tá de graça É muito difícil ver o patch grátis com mil penteados, velho Sério Muito menos um patch grátis com Libertadores, né? Bom, então espero que vocês gostem Fiz o Samuel de novo, né? Universo paralelo, porque no universo mesmo Que tá valendo Ele é técnico já hoje em dia, né? Nunca atuou pelo Brasil Já começou no Montpellier Então É um universo paralelo, essa série aqui Não faz parte da história do Samuel mesmo É só um spin-off dele, né? Não é um spin-off, não é um filler? Não perdi agora Os jogadores, como você pode ver, estão com a face real, né? Mano, aproveitem mesmo porque é muito difícil vocês acharem um patch grátis, mano Assim, desse jeito Honey, mano E dá-lê, 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 tricolor Isso aí, mano Dá-lê, Grêmio Até o final dessa temporada eu sou tricolor da Ocho Rocho, mano E vamos lá, galera Partiu, então O começo do Brasileirão Jogo contra o Santos O Peixe, mano Só vamos Espero que seja uma grande partida E uma grande vitória, né? E tá aí, galera O Grêmio já abriu o placa com o Jael Um problema, né? Pra mim Já que estou disputando posição com ele E tá aí, mano O Jael fez um gol de cabeça Muito bem O Grêmio começando muito bem Já o Brasileirão com esse gol aí, mano E tá aí 1 a 0 em cima do Peixe E tá aí, galera Entrei logo no primeiro tempo Achei que ia ser um problema, né? Mas eu também não entrei no lugar do Jael, né? Eu entrei no lugar do Madson E... Foi como o médio lateral Direito Lá embaixo Bom, vamos lá, então Partiu pro segundo tempo Porque o primeiro a gente ganhou por 1 a 0 E essa arena no Grêmio aí Vai... Vocês fizeram em cima do Allianz Arena Legal Ah, mentira, galera Vocês ouviram o iníciozinho dessa música? Eu concordei rápido Porque eu não perdi a atenção Mas a gente colocaram Aquela música do Come Alive Do FIFA 15 Nossa Com essa música me dá uma nostalgia danada, velho Nossa, velho Esse pé está impressionando por enquanto, hein, velho Só pra vocês Tô gostando Vamos lá, então Seguindo tempo Boa... Ah, velho Olha só o cabeceiro Nossa, mano Tinha que tocar no rasteiro E tava aqui pronto Pra pegar de prima Ele já é O Samuel Nossa, largou muito, velho Que isso É que foi no sujo também, né? Do milhão Mas até rimou, mano Já é O chuteu Sobou pro Samuel Galera, a questão da facecam, né? Não tô trazendo facecam Porque não sei acontecer com a webcam Acho que parou de funcionar Porque eu jogo no notebook, né? Vocês estão ligados Então a webcam é embutida, mano O notebook Já vem embutido Então não dá pra resolver esse problema Não dá pra saber o que é Não sei na afiação do monitor Com a CPU aqui Sei lá o que tá acontecendo, mas Parou de funcionar Por isso não tô trazendo mais vídeo com o FESCAN Eu vou tentar comprar uma webcam, sei lá Ou usar meu celular mesmo pra fazer Webcam Né? E vou tentar Dar algum jeito aí, meu É meio expulo, mano Pra trazer Porque vídeo com o FESCAN É muito mais É muito mais comunicativo, né? É bem melhor A galera gosta mais de ver com o FESCAN Né? É uma pesquisa já Comprovada, né? Os vídeos que dão mais views São Tem Mostrando São mostrando o rosto, tá? Então sei que vocês também pedem muito, né? Boa, mano Belo passe Será que a gente estreia com um gol? Será que a gente estreia com um gol, mano? Nossa, mano Sobou pro Luan Nossa, Luan Caraca A gente não conseguiu bater Olha que eu botei aquela Estrelinha de um versus um, hein? Contra o goleiro Caraca, o passe foi perfeito Mas infelizmente Ele não conseguiu Marcar o nosso gol na estreia, mano Do céu Mas vai sair, mano Vai sair E rapaz, pênalti no finalzinho Que pênalti bobo foi esse, rapaz? Eu discordo, hein? Foi totalmente na bola Olha só que pênalti descarado Pro Santos, mano A gente já saiu, mano Como assim? Raro isso acontecer Já vi, mas é raro Vamos lá, então Vamos lá, então Torcer pro Paulo Vitor Pegar Estou no meio Ó, o Vitor Foi pro canto Eduardo Sacha Abriu o placar pro Santos Um a um Tudo igual Nossa, mano Não acredito que esse plano Ficou marcado Sério Nem acredito E tá aí Um a um Deixa um patô, velho E a gente saiu, né? Que bizarro, cara Eu exercito minha resistência Também nem reparei nela, mano E tá aí Um a um, galera Um a um Gente, galera Vamos lá, então Agora jogo contra o Bahia Fora de casa Lá no Castelão E vamos lá, mano Espero que esse grande jogo Coloquei o Kahneman Como o meu mentor, né? Ele tá me dando resistência Eu vou precisar bastante, né? Como vocês já perceberam Eu saí muito rápido de jogo Eu entrei e saí No mesmo jogo Muito raro isso acontecer E o que aconteceu também? Eu botei ele pra me dar Cabeceio e salto, né? Que no caso Eu pulo pra cabecear Galera, vamos lá Então quando eu entrar Eu volto Nossa, esse gramado bujado aí Galera, de novo Joel fazendo um gol de cabeça, mano Caraca Vai complicar a minha vida, hein, Joel Aí não Olha só Mano, os caras colocam Na cabeça certinho, mano E o cara cabeceia muito bem, né? Entrei de novo No lado do Marquinho e Gabriel Do lado direito, né? Vamos lá Espero que a gente não saia agora No segundo tempo E o outro Tá fazendo um gol aí Porque Esse mundo tá perigoso, né, mano? Qualquer pênalti de novo Pode acontecer Vamos lá Mano, uma coisa que eu conheci também Que nesse patch já veio A chuteira preta Eles não tiraram a chuteira preta É assim que deve ser, mano Não pode tirar a chuteira preta Não pode tirar a chuteira preta, não Ora, Augustinho chegando Augustinho e a Lyone Augustinho e a Lyone Esse cara É brasileiro? Acho que não é brasileiro não, hein? O Samuel chegando E de fora da área Tentou bater pro gol E o goleiro Goleiro não O zagueiro passou na frente A bala pegou nele, mano O Samuel de novo De fora da área Tentando marcar seu primeiro gol Logo Tá muito insatisfeito Eira só o Gregório chegando A cabeça e alma Tem o Rosseto Ah, no finalzinho de novo Tirou ele daí, rapaz Pra gente não tomar aquele gol De derrota, mano Com gosto de derrota E tá aí, mano Conseguimos vencer Pela primeira vez No Brasileirão Na segunda rodada Começando bem, Grêmio, hein, cara O Jael também Tá por conta do Zé Né, fazendo dois gols de cabeça O cara não tô de brincadeira, não, mano O Jael foi o melhor jogador, porém Eu tirei a mesma nota que ele, né, mano Fica a dica aí já, né, treinador Bezerra-Grenal agora Já começou bem, hein Grenal, mano Bom, vamos lá A gente permanecemos em sétimo lugar ainda, né E vamos lá Partiu o jogo contra No Beira-Rio Não sei se parece no Beira-Rio mesmo Estádio, é realmente Beira-Rio, mano Vamos lá Espero que seja um grande jogo Vamos jogar de branco, mano Embora seja um Grenal Eu vou mostrar esse uniforme A gente nem jogou até agora de branco, né Vamos lá Parece que está bem legal Vamos lá, galera Então Começou o Grenal No Beira-Rio e Quando entrar Eu volto Mas eu já entrei no lugar do Marinho Nem sabia que ele estava jogando no Grêmio Vamos lá Agora eu entrei no Lado esquerdo, né Vamos ver se a gente segue Produzir mais, né Antigamente Eu reclamava bastante Jogava do lado esquerdo Mas Eu jogava bem melhor lá Olha nas estatísticas Vamos lá Olha só Que golaço, mano Da Inter Internação Chegou abrindo o placar Com esse passe Incrível, mano Igual do Rafael Sobres Ele voltou para a Inter, galera? Ou está bugado aqui? Olha só Que passe, mano Ele pegou de prima, mano Você passa de quem? Guerreiro Paolo Guerreiro, mano E olha só Pimba, mano Golaço do Rafael Sobres Mal entrei A gente nem tocou na bola ainda E já marcaram Mas vamos lá Vamos lá Para cima deles, mano Bom, abel passe Pegou ali mesmo Olha só o golaço Mas a bola vai pegar na trave, mano Meu Deus do céu, mano Olha só com batida colocada Bonita, mano O jogador do Jael Achou o Samuel Achei que o Jael ia passar de novo Meu irmão O Jael parou, cara O passe era para ele já Com a tabelinha Não teria como pegar de pé direito Olha o chute Falta, mano Ele segurou tranquilamente Marcelo Lomba Olha só o Jael Pegou a bola sobrada, mano Alcança alguém do nosso time, mano Nem Samuel Nem Jael Vamos lá É lateral Vai sair o Romulo Para a entrada do Caio Olha só que passa Para o guerreiro, mano Acho que é gol, hein Acho que é gol, hein Tá muito isolado Olha só Boa, Júlio César Boa defesa Último contra-ataque Nem vai dar tempo, velho Nem deu tempo Nosso primeiro Grenal Já tivemos derrota, galera Não jogamos nada bem Nada bem mesmo De 5,5 garantido, mano Com razão Não joguei nada Fora do próximo jogo, hein E o Fla-Flu Flamengo ganhou de 2x0 Nada muda Vasco perdeu para o Botafogo Temos dois clássicos carioca, hein Primeira, galera Primeira evolução da carreira do menino E ataque foi para 75 Equilíbrio 84 Resistência 7,6 Velocidade 7,5 Aceleração 7,5 E lá embaixo A agressividade foi para 83 E atitude 77 Mesmo como esperado Não fui incluído para o jogo Contra o Botafogo Em plena arena do Grêmio Vamos lá pular essa partida aqui Vamos ver quando é que vai ser Esse jogo Espero que o time seja bom É resultado simulado Aí ganhamos de 2x1 Do Botafogo Belo resultado E agora só no título lá, galera O técnico vai testar aí Vai verificar quem joga melhor Como referência Jael ou Samuel, né Ih, rapaz Vai confundir esse uniforme Melhor o Havaí jogar de branco Isso aí, galera Vamos lá então Jogo contra o Havaí Fora de casa Mais um gramado bugado Vamos lá Espero que seja um grande jogo Vamos lá O Samuel já vai arriscar daqui, mano Boa arriscada, hein Olha só o chute De Lucas de Sá, mano Que isso, hein O cara arriscando de fora da área Já também, hein O Samuel, mano Pegou no contrapé E também nessa distância É meio difícil Marcar gol de cabeça, né Olha só o chute, goleiro Ah, mano Esse chute, goleiro Nunca espalma, velho Eu fui aqui pertinho já O jogador do Samuel Adiantou Soltou a pancada Em cima do goleiro, Samuel Bate pro gol, filho Ah, quando não tem que tocar pra mim Os caras tocam, velho Tô clamando aqui pra uma bola direta O Grêmio joga muito fácil, velho Cês nem tem noção, tá ligado Eu sempre tenho oportunidade Pra os caras passar a bola pra mim Mas os caras não passam, velho Tem que ficar pedindo Todo time no Marcelo Tinha um defeito crucial O do Grêmio é no me ver, tá ligado Passando Aí ele não toca pra mim Pra se despedir que não me ver Aí agora o cara era pra soltar a chulapa Não quis tocar pra mim, velho Uma condição horrível Boa Vai, toca Bate pro gol, garoto Eu não tô acreditando Só tô acreditando Porque eu tô narrando, velho Cícero, como que eu tô roubando O gol desse cara Pra mim não dá pra bater de direita Vou entrar o Felipe Viseu Olha só A técnica tá rodando ali Os homens de referência mesmo, né E rapaz, a gente não pode deixar a palhinha pro técnico, né Dizer que o Já é o Homem de referência, né Quando a gente tá precisando de oportunidade, velho Mano, mas também o Cícero me deixou na mão, cara Poderia ter aberto uma assistência ali linda Pra finalizar bem Mostrar que eu sou diferenciado do Jael, né Quando eu só finalizo Também jogo pro time Mas não Decidiu errar E ficou no 0x0, velho Deu ruim, hein E tá aí, galera Tocando a música do FIFA Que eu falei pra vocês naquela hora, né Come Alive Do FMLBNDY Não sei bem que falei isso em inglês, não Vamos lá pra gente finalizar, então A gente sempre faz Pra quem é novo no canal, né Sabe que A gente sempre faz 5 jogos por vídeo, né Mas que seja só o primeiro Mas vamos lá começar assim mesmo, galera E o líder é o São Paulo Apenas 4 pontos acima da gente Dá muito fácil pra gente buscar esse Brasileirão ainda Em nenhum caso perdido, né Vamos lá então O jogo contra Chapecoense Em casa Beleza, vamos lá então Partiu pra gente finalizar o vídeo O jogo contra Chape Em casa Espero que seja um grande jogo, hein Olha o Bruno Silva De esquerda Pra fora Já vem de novo o Bruno Silva Agora o zagueiro conseguiu interferir na jogada Olha só de novo Ele tá um paulista Que golaço, mano Que golaço O Wellington Paulista Tá fazendo um golaço De esquerda De fora da área, mano Pegou, bateu E é gol E tá aí 1x0 pra Chape Olha só Uma assistência Ele meio que sem querer Não, mano Foi uma roubada de bola Barra assistência Do Bruno Silva O Ayrton Vamos desperdiçar, mano Um golaço Entre 3 zagueiros ainda 1x0 pra Chape Olha só o cruzamento O Samuel pegou de cabeça E desviou, mano Como assim? Vai mais cruzamento Tem escanteio Agora não foi pra mim, não Tô muito lá no fundo Nem tinha como eu pegar, não Olha só o Diego Torre Bateu pro gol Boa, goleiro Bela defesa É só de novo O Elitão Paulista Não tô acreditando Não, foi o Elitão Paulista não Mas a Chape Marcando novamente Diego Torres Caraca, mano Chapecoense Surpreendendo demais Essa defesa do Grêmio Não tá conseguindo segurar, velho Belo gol de cabeça Belo movimento E tá aí 2x0 Chapecoense O Jair do Samuel Tocou Só fazer Filho Aí Boa Pega essa bola Isso, garoto Pega a bola Olha o Kahneman, velho Aumentou Apareceu muito bem Lá na frente E que jogada do Samuel Arrancou Ninguém segurou E tá aí Olha só Boa jogada, mano Finalmente Agora não desperdiçaram É claro que o Karate Tinha que fazer Não fez, mano O Zagueirão fez E tá aí 2x1 Partiu, mano Partiu Tentar empate Olha o Guilherme Bateu Boa defesa do Júlio César, mano Esse Júlio César É o Júlio César mesmo, tá, galera Não sei o que ele tá fazendo aí, não Mas tudo bem Olha o cruzamento Nossa, se essa bola passa, velho Eu sou a maior de fora da área Eu vou bater pro gol Cheio de gente na frente, mano Boa, Kahneman Ah, se igual Ah, mano Aí deu mole, né Agora eu vou sair Tá bom Boa partida minha Eu precisava ter que sair dessa bola Pra esse cara fazer propósito Só pra eu sair Pô, no finalzinho Mas tá bom Isso aqui dá uma primeira assistência, galera Com a camisa do Grêmio Primeira assistência da carreira Não consegui sair o meu primeiro gol ainda, né Infelizmente Mas tá aí Jogão, jogão Contra a Chape Aqui Na Arena do Grêmio Galera, eu espero sinceramente Que vocês tenham curtido Esse primeiro episódio de Rumo Estrada O que vocês acharam, mano Será que agora vai? Hum Até agora eu não vi nada de marcação roubada Nem nada dessas coisas, não, né Então Parece que agora finalmente vai, galera Finalmente vai E é um rumo estrada bem diferenciado, né Na Libertadores Não existe Libertadores No... No... No PES Oficial, né No Rodentino do Rumo Estralato Eu atirei sete, cara Sete O melhor jogador da partida Que foi o Elton Paulista Deu seis e meio Entendendo E... É isso O que vocês acharam? Eu achei demais Esse patch aqui, mano Grátis Gratuito Então se vocês quiserem Eu vou deixar na descrição Ele pra vocês baixarem Beleza? Então é isso Até a próxima Até amanhã com mais vídeos no canal Até amanhã com mais vídeos no canal Até amanhã com mais vídeos no canal